No vídeo de hoje vamos conhecer a coleção que a Tanara trouxe para o inverno 2022. É uma marca do grupo da Dakota que tem muita tendência linda, vocês vão amar. Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje vamos conhecer a coleção da Tanara, que é uma marca super jovem e atual do grupo da Dakota, tá gente? Então a Tanara trouxe uma coleção, como eu já disse, bem jovem, bem atual, bem colorida, bem com tendência mesmo, tá? Então vocês vão conseguir ver as tendências do inverno 2022 muito claras nos calçados da Tanara, tá bom? Olha só, manda esse vídeo aí para uma amiga que estamos chegando nos 50 mil seguidores e eu estou só amorzinho, viu? Manda aí para alguém, essa é a sua missão do dia, viu? Mas antes, vamos conferir a coleção junto comigo. Começando a coleção da Tanara do inverno 2022, já com essas botas aqui na pegada folk, tá gente? Com aquela pegada mais cowboy, westerner, né? Mais country. E aí tem os modelos tanto de canos mais baixos, quanto modelos de canos mais longos, com esses recortes que a Tanara faz no calçado. Então fica um calçado mais sofisticado, né? Uma coisa assim mais exclusiva. Que a pegada da Tanara é essa mesmo, tá? Trazer uma moda diferenciada para os calçados, tá? E aí a gente já vai para a bota de cano bem longo. Olha como essa bota está maravilhosa, uma overnay maravilhosa. Ela está muito bonita, toda preta. Os calçados da Tanara têm uma pegada diferenciada. Aqui a gente tem um coturno, né? Com esse salto mais alto, essa plataforma mais alta. Aqui a gente tem uma ponteirinha linda no bico fino dessa bota, que já traz um diferencial. Olha como fica um detalhe diferente na bota, né gente? E aqui a gente já vai ali para aquela tendência de solados coloridos, que eu já tinha comentado com vocês, que era super tendência, né? Então, é real, gente. Apostem muito que eu tive a oportunidade de ter aí uma bota com o solado diferente, né? Do resto do cano do calçado. Vale super a pena, porque está em alta e é real, tá? Aqui a gente vê um mule lindo também, com aquele trabalho todo trabalhado no couro, né? Olha como ele é bonito, né? Até o solado do mule é bonito, né? Já é diferente, já tem esse recorte no couro. Essa cor, né? Esse azul mais candy. E o off-white, né? Que está super em alta. Aqui a gente tem um modelinho de tênis diferente, com salto tratorado. Como eu falei para vocês, a Tanara é uma marca mais de modinha, né? Então, eles vão trazer tendências para os calçados. Aqui a gente tem alguns modelos de coturno mais invernizado, puxando ali para aquela tendência que eu já comentei com vocês, que é o verniz. Então, a Tanara aposta muito em tendências. Então, vai ser uma marca que vocês vão ver trazendo tendência. Olha a plataforma aqui. A gente sabe que a plataforma está super em alta, né? Que vai ser uma tendência forte do inverno. Aqui a gente já tem uma bota invernizada, no marrom, totalmente sofisticada, com salto diferenciado. Que a Tanara, ela se importa com esses detalhes, tá? Dos calçados. Eles estão apostando muito no bico-fim também. Então, tem um zíper na bota, já é uma bota diferenciada, tá, gente? É um modelo de bota diferenciada. Para quem não sabe, a Tanara é uma marca do grupo da Dakota, tá? Aqui a gente já vai para os coturnos novamente. Se joga na cor, né? Se joga na cor, a gente já entendeu que esse solado está em alta e a Tanara não ia ficar de fora, né, gente? Não faz nenhum sentido. E aí, eles trouxeram coturnos de vários modelos, trazendo um pouco do pelinho aí também. É tendência. A Tanara está colocando nos calçados, entendeu? Aqui a gente tem esse pelinho, tanto por estética, quanto para dar uma esquentadinha nos pés ali na hora, né? No inverno. Então, a Tanara trouxe essas duas opções. Olha essa bota que linda, com a lona de paraquedas, que eu já tinha falado com vocês. Um pico mais quadrado, tá? Aqui em cima, a gente tem um modelo super confortável e colorido. Voltamos aí à cor, né, gente? Sabemos que o verde vai estar super em alta, todos os pontos de verde. O rosa também, né? Então, é um modelo bem confortável, que a Tanara apostou, tanto nas cores, quanto no neutro, que é o preto, tá? Então, tem aí esses três modelinhos e uma bota que remete a conforto, que a ideia é ser confortável mesmo. Já nessa parte, começamos com os tênis super modernos e coloridos da Tanara, tá, gente? Olha o roxo e o verde ali, já aparecendo com tudo, né? Um pouquinho de brilho também, remetendo a sapatos mais confortáveis. Então, a Tanara também apostou nos tênis, ó, o modelinho rosa, o modelinho verde, off-white. Então, todas as cores que a gente já sabia que ia ser tendência, tá? Como a Tanara, ela tem uma pegada de mais tendência mesmo, então tem alguns modelos aí mais futuristas, ou alguns modelos bem moderninhos, né? Assim, bem modinha mesmo, tá? Então, a Tanara aposta nesses modelinhos mais modinha, né? Pra essa galera que curte, sempre tá por dentro das tendências, tá bom, gente? Então, esse é o objetivo da Tanara. Então, tem esse tênis aí que tá super em alta, modelinho mais esportivo, né? Pro nosso dia a dia mesmo, até pra fazer looks mais casuais, esportivos, esse tênis dá super certo, tá? Aqui a gente tem um modelo de bota que já fica um pouco mais clássica, né? Tem um bico quadrado, mas ela tem um diferencial, né? Que é esse lurex aí, todo... Tem esse diferencial, tem essa cor que é a manteiga, barulha, 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 enfim... Aparentemente, um modelo mais clássico, mas que traz moda junto, tá? Então, a gente vê que a Tanara, ela tá assim, né? Tá ali com o pé na tendência e com o pé no clássico, um pouquinho de cada, né? Alguns escarpões com salto diferenciado. Esse, por exemplo, é um metálico, metalizado, que a gente ama, né? A gente já sabe que é a tendência e olha como por dentro tem essa ideia de conforto aí, pra ser confortável, né, gente? Não importa se o modelo é lindo, ele precisa ser confortável também. Gostei, já amei, já quero todos, queria um de cada cor, amei todas as cores. Aqui embaixo é uma pegada mais de verão aí, da Tanara, que eles trouxeram também algumas referências aí pro inverno, né? De metalizado, as correntes e tudo. As cores, os brilhos, que o brilho também tá super em alta, né? Então, a Tanara aproveitou aí também algumas tendências desse, do inverno e acabou trazendo alguns itens aí, né, pra gente que mora aqui no Nordeste, por exemplo, né? Que é o meu caso, tá? Então, alguns modelinhos coloridos, um pouquinho de animal print ali no fundo, os tons terrosos, os brilhos, as pedras, vários modelos lindos. Então é isso, meus amores! Mais uma coleção finalizada com sucesso aqui no canal. Inverno 2022, da Tanara. Gente, que marca bonita, né? Que marca jovem, que marca atual. A gente conseguiu ver aí um pouquinho da coleção. Uma marca do grupo Dakota, né? Inclusive, você sabia o que é Dakota, Coloche, Mississipi, Campesi, e tem uma outra marca, Tanara também, né? E tem uma outra marca que eles têm de jovens, assim. Então, o grupo Dakota é muito grande, né? Tem várias marcas aí envolvidas nesse grupo. Muito legal! E aí, eu quero saber o que vocês acharam, tá? Conta tudo pra mim, o que vocês acharam dessa coleção, qual seu passo vocês usariam, qual vocês gostaram, tá bom? Em breve teremos mais, né, essa passo aí do grupo Dakota. Aguardem! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu quero ver você nas redes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!